É, o destaque é para um estudo que foi publicado hoje pelo Jornal do Estado de São Paulo, um estudo de uma consultoria que determinou valores para os clubes brasileiros. Eu achei bem interessante isso. O Flamengo, pelo segundo ano seguido, é considerado a marca do futebol brasileiro mais valiosa. Ah, qual a novidade? 1 bilhão 490 milhões. Aí é o Debaran... A frente do Corinthians e o terceiro colocado é o Palmeiras. Isso mostra a força do Flamengo que, realmente, nos últimos anos é muito subutilizado. Cedeu, né? Cedeu, né? Hoje não tem Aldebaran, não tem Jornada nas Estrelas, os quentos trilhões de formigas, bactérias, bactérias, parasitas, minhoca, esse estudo é claro que inclui pintacilgos, o tabu, o sábado.